A mesa diretora da Câmara Legislativa deve decidir nesta tarde quem pode se registrar candidato a governador tampão. Todas as chapas inscritas estão com algum tipo de problema. Quem não resolver as pendências terá a candidatura impugnada. Os partidos tiveram mais de uma semana para apresentar candidaturas. Mesmo assim foi um corre-corre na última hora, o que não tirou o clima de festa. Os inscritos fizeram até pose, mas pouco adiantou. Todas as chapas inscritas apresentaram algum tipo de falha e podem ser impugnadas. A maioria por falta de documentação, como a ficha de antecedentes criminais. Mas há ainda situações mais complicadas, em que o candidato não é sequer filiado a um partido político. Seria o caso de Paulo Fernando, candidato a vice-governador na chapa PSL-PTN. O Tribunal Superior Eleitoral não confirmou a filiação dele. Já Aguinaldo de Jesus, candidato a governador pelo PRB, não teria apresentado todos os documentos exigidos. Com os candidatos do PTB e do PRTB, o problema teria sido outro. Eles não estariam filiados a um partido há pelo menos um ano. Com isso, Luiz Felipe Coelho Ribeiro e José Carlos Pereira, filiados desde outubro, podem sair da disputa. Outros candidatos não teriam apresentado certidões judiciais e plano de governo. Quem já está fora da disputa é Tony Panetone, candidato fictício inscrito pelo movimento Fora Arruda. Uma forma de protesto publicada em diário oficial, que dividiu as opiniões dos parlamentares. Penso que é um protesto legítimo, absolutamente legítimo. Você utiliza e gasta o dinheiro público para fazer um deboche. Deboche foi o que fizeram com os eleitores e os contribuintes de Brasília até hoje. Com aquele dinheiro nas meias, nas cuecas, nas bolsas. A assessoria da presidência da Câmara explicou que a publicação da candidatura de Tony Panetone e o vice era Bezerro de Ouro. A dupla estava lá. Foi apenas para cumprir uma formalidade.